Uma picada no pé do bebê que pode detectar dezenas de doenças. Este é o objetivo do teste do pezinho, um exame realizado em recém-nascidos. Para conscientizar a população da importância deste diagnóstico e ampliar o acesso a este tipo de exame, uma campanha foi lançada hoje aqui em São Paulo. Rodrigo tem apenas 16 dias de vida, mas junto com a mãe Letícia já teve um compromisso muito importante. Fazer o teste do pezinho pela segunda vez. Fez o exame lá no hospital onde ele nasceu, na Itaquera, e deu alteração. Aí o instituto mesmo me ligou na sexta-feira passada para remarcar para cá. Quando eu recebi a ligação já fiquei preocupada, mas aí vindo aqui eles me tranquilizaram um pouquinho, por conta dele ser prematuro, falaram que poderia ser normal ter essa alteração mesmo. O exame disponível no Sistema Único de Saúde é realizado até o quinto dia de vida da criança. O procedimento só é repetido se houver necessidade. Aquela gotinha de sangue você consegue detectar doenças raras e que podem ser detectadas e diagnosticadas precocemente. E você introduzir o tratamento, você pode evitar sequelas. A oitava edição da campanha Junho Lilás, promovida pelo Instituto Jô Clemente, foi lançada hoje em São Paulo. O tema deste ano enfatiza que a jornada da vida começa pelos pés. O local é referência nacional na triagem do exame. A edição deste ano faz alusão aos Jogos Olímpicos e identifica aqueles que realizam a triagem neonatal como medalhistas de ouro. A triagem neonatal é uma grande corrida contra o tempo, então é lá uma grande maratona que ela tem que ser seguida. Toda essa jornada da linha de cuidado, ela é vital nesse contexto como um todo. Quem chegou na frente nessa maratona do cuidado foi Edileia. O exame do pezinho constatou que seu filho Gustavo tinha um distúrbio no metabolismo. Sem esse tratamento ele poderia ter graves sequelas, né? E hoje ele vai fazer cinco anos e graças a Deus não tem nenhuma sequela, né? Com esse teste pode diagnosticar não só a fenilcetomura como outras doenças, né? É muito importante para a vida deles, né? Então faça o mais rápido possível.